Salve, meus queridos do canal LoggerP, mais um vídeozão ensinando pra vocês. O vídeo hoje tá daquele jeito, porque é o seguinte, né? Hoje todo mundo aí foi perco de surpresa. Primeiro, né, rapaziada? Porque o dinheiro voltou. Isso mesmo aí, o Paulo devolveu o dinheiro de todo mundo, toda a cidade aí, né? Você já sabe que rolou tudo por trás. Então, velho, amanhã foi anunciado, na verdade, hoje, né? Mais tarde, vai acontecer um possível impeachment do Paulo, onde vai ter a votação. Então, quem vai decidir é o povo. Então, velho, o Marcão teve que fazer esse anúncio aí. O exército, né, rapaziada? O exército, né? O exército é do Paulo. Então, ficando uma situação complicada, caso aí aconteça esse impeachment. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos. E é isso. Que Deus te acelarão de vocês. Vamos lá ver o vídeo. Esse vídeo aqui, ó, tá daquele jeito. Ô, Marcão! Pelo menos tu apareceu. Cadê o general? Cara, não apareceu ainda, mano. Tô preocupado, mano. Caraca. Que apresentauro! Marca Deus, Cassio, Marcão. Tô achando que o general morreu, viu, mano? Não, cara! Pelo amor de Deus! Eu não consegui falar com ele até agora, nem com o governador, velho. Dinheiro voltou pra assinata, ninguém me fala nada. Se ele morrer, você assume, velho. Senhor, senhor. Senhor. Oi. Quem assumiria era o mineiro, mas o mineiro também sumiu. Então, eu. Oi? Marcão, mesmo. Qual que é as ordens? Marcão, Marcão. Mano, as ordens seguram a onda aqui. Faz formação todo mundo aí. Eu vou tentar contato. Eu vou buscar dois soldados que estão ali, tá? Tá. Pô, mas ele vai ser aqui o general morreu. O que é que tu tá morto? Oi, quem tá morto? É, é o médico aqui. Eu tô sem ponta, eu preciso ir lá bater meu ponto. Você pode puxar um veículo pra mim, por favor? Você não tem veículo, não? Não, doutor. Caralho. Caralho. Paulo do céu. Meu Deus do céu, Cassian. Você não sabe como eu tô aqui. Quanto você tem de dinheiro aí, cara? 3.300. E você tinha quanto quando tomou o golpe? Quando eu tomei o golpe, 3.300. Voltou. O meu voltou e zerou agora. Pera aí. Cara, o delega tá bem? Ele não me atende? Ele sumiu? Você tá bem também? A gente tava fazendo uma missão louca atrás de vocês, cara. O delega tomou um cacete. Ele quase tomou o PD, cara. Nossa, a longa história. Ele vai te contar tudo aí. Meu Deus do céu. É que eu não consegui ligar pra ele até agora. A gente tá aqui no exército, a gente não sabe o que faz. Ele vai te contar tudo. Tá. Enquanto isso eu faço o que aqui com o pessoal? Formação? O que eu faço? Eu não sei. O que aconteceu com o governo? Cara, amanhã provavelmente negócio de impeachment aí. Puta merda. Então, o Paulo acabou passando a informação ao Marcão, né? Que amanhã vai acontecer, no caso, a votação aí do seu impeachment, né? O povo vai decidir. Então, logo após, o Marcão reuniu aí todo o exército pra dar aí essa notícia. Copo de aranha. Copo de aranha aí, velho. Ai, caralho. Que é isso, robô? Como é que é, soldado? É eu que tô escateado. É esse vento eu não vi, o tio. Pessoal, todo mundo em formação aí, por favor. Formação aí, soldados. Formação, formação. Vem cá. Vem cá, senhor. Você aqui, ó. Você. Vai pra trás dele ali, ó. Se ele quiser coçar, se ajuda aí. Vou zoar, rapazinho. Se nem o que? Não, se nem o que? Se nem o que? Vai ficar balançando a bunda aí, ó? Não tá balançando a bunda. Era problema nas pernas. Formiguinha coçando, rapaz. Formiguinha coçando. Saindo da missão marítima, indo a QTI do QG. É sério? Essa é a área. Vem o mais rápido possível aí, pessoal. Só hoje que eu fiz a pintura de guerra, não teve guerra. Sacanagem. Já viu, velho, correr, já? Papo reto. Os outros dias teve guerra, tava de bom. Hoje eu pintei, não teve nada. Zóio. Deixa ele dar essa pintura aí, Zóio. Vem dar aí, Zóio. 100 mil pra mim. Não bate. Não, das estrelas. Senhores. Cê é filho. Oi. Temos que ser fortes. Eu aqui, viu? Tá. Que papo é esse, Marcao? Porque... Oi. É, porque o que eu vou falar agora... É uma situação bem delicada. Meu Deus do céu. Puta que... Pelo amor de Deus, Marcao. Pelo amor de Deus, Marcao. Eu prezo a união... De todo mundo nesse momento. Já vi tudo. Porque a gente tá sobre uma situação muito complicada agora. Meu Deus. Chega pra ela soltar. Que situação, meu joelho? Pelo amor de Deus, conta logo, Marcao. Pelo amor de Deus. O general faleceu. O quê? O quê? Cala a boca, cala a boca. Meu, 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 meu. Não, claro que não. Claro que não. Ó, cara, dia primeiro de abril já passou, Marcao Brate. Claro que não. Chineiro. Chineiro. Calma. Chineiro. Calma, gente. Eu vou ficar sem emprego? Calma. O quê que foi nessa amostra de emprego? O quê que foi nessa amostra? Ah, tu falou igualzinha, não. Cala tua boca aí. É, tá bom. Cara, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. É, o delega, ele tá bem. Ele tomou uma prensa. Foi só pra sentir o coração de vocês. Mas a situação não tá muito boa, não, tá? Nossa, graças a Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer. Ele tomou uma prensa, tomou um sacode. Ele tá gravemente ferido, mas ele tá bem. Ele tá em estado grave, mas ele tá em estado estável. Ele vai sobreviver. E onde ele tá, Marcão? Não sei. Ele tá em algum hospital. Ele tá internado. Tomou um sacode, tomou um pau. É, a situação é meio complicada, tá? Aparentemente, amanhã vai rolar alguma votação relacionada à política, relacionada à impeachment. Então, eu não sei como vai funcionar. Não me passaram o informe. Eu não sei como que tá funcionando essa situação certinho. Mas até amanhã todo mundo vai ser comunicado, tá? Então, fiquem com isso na cabeça de vocês já, que amanhã vai ser um dia complicado. A gente vai precisar o máximo de pessoas, porque o atrito com a polícia ainda não acabou. O governo não caiu. Só voltou o dinheiro pras contas. E amanhã vai ter essa situação da votação do impeachment. Então, quanto mais pessoas amanhã, melhor, porque pode ter atrito com a polícia ou com o civil ou alguma coisa pode acontecer. E, obviamente, não todo mundo votar contra essa putaria. Contra o Paulo. Ainda pergunta o Paulo sempre. Tá louco ou não, porra? Não, perguntei contra o quê? Contra o impeachment. Contra o impeachment, porra. Então, pois é. Pelo que o governador falou, amanhã vai ter algo relacionado ao impeachment. Ele não me explicou, mas a gente tem que estar em prontidão aí, porque a gente é a segurança do governador. Então, amanhã vai ser um dia difícil. É só a gente explodir todas as urnas. É, não, é só, cara, todo mundo ficar junto, espalhar a palavra, né? O dinheiro já voltou pras contas. Era por um bem maior, mas, infelizmente, o governador não conseguiu se explicar, porque o corrupto safado daquele coronel lá, fudido, fez aquela propaganda toda, entendeu? Contra o exército, mas, felizmente, ele não conseguiu a melhor, né? Então, vamos votar contra esse impeachment e colocar a população do nosso lado. Porque isso aqui tudo aconteceu porque a gente mexeu no bolso daquele corrupto. Aí começou essa guerra. Morte ao coronel. Então, vamos segurar as pontas. Vamos sequestrar ele e fazer ele de danada. Calma, vamos segurar as pontas e amanhã vai ser um dia complicado. Então é isso, o Marcão reuniu todo o exército ali pra dar notícia, né? Até brincou, primeiramente, ele desencluiu o delega, né? O GDF, no caso, o general. Mas o Sazueiro depois anunciou, no caso, aí, a votação de impeachment que vai rolar, no caso, hoje, né? Eu atrapalho com a manhã. Mas vai ser hoje aí do governador aí, rapaziada, beleza? Então, o exército aí realmente tá revoltado. Tá muito triste aí com a situação porque, no caso, o exército aí é do Paulo Plínio, né? Então, pô, velho, eles têm que fazer de tudo aí pra o governador continuar no poder. Deu? Então, porque, velho, esse caso aí aconteça, né? A gente vai saber hoje a votação do impeachment aí do Paulo vai querer não acabar afetando, no caso, o exército, né? Se bem que o Douglas vai continuar aí no PD, no PD, ó, no poder. No caso, entre o vice-governador, né? Então, possa ser que continue o exército, mas não temos certeza, né? Então, é isso. Então, o exército vai fazer de tudo aí pra o Paulo continuar no poder, né? Vamos ver o que o Paulo vai fazer com a sua estratégia. Mas o Paulo tem pouco tempo e ele realmente tem que arrumar algum plano pra tá fazendo com que a cidade... Tipo assim, velho, na minha cabeça, tipo assim, ele faz um plano pra mostrar pra cidade que foi ele que quis devolver o dinheiro, tá ligado? Algo do tipo. Mas se bem que a cidade pode não cair muito nesse plano dele, né? Então, velho, o Paulo realmente vai ter que ter uma mente brilhante, tá ligado? Mas o Paulo, a gente sabe que é bonito, o homem é a lenda aí do RP, né? O homem realmente, ele consegue bolar várias ideias aí que poucas pessoas realmente conseguem. Então, vamos ver aí o que ele tem aí guardado pra apresentar pro povo amanhã aí nessa votação de impeachment, né? Porque a situação dele tá complicada. Mas, mesmo assim, o Paulo ainda continua forte. Ele perdeu muitos aliados? Perdeu, né? Por conta aí do golpe que ele deu. Mas ele ainda continua com bastante aliados ao seu lado, né? Então, vamos ver aí ao decorrer de amanhã pra ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar o RP. Mas é isso, né? No caso, o Marcão deu a notícia, já que no caso, o delega tinha sido passado. Acabou que também o delega acabou caindo, não voltou depois aí pro jogo, não conseguiu voltar. E aí ficou na responsabilidade, no caso aí, do Marcão pra estar passando essa notícia a todo o exército aí dessa situação aí do impeachment do Paulo. Eu quero saber de vocês aí. Agora uma pergunta aqui. Realmente, uma necessidade, respondi na tranquilidade. Vocês acham que o impeachment aí do Paulo vai ser sim ou não? Comentem aí a opinião de vocês, o porquê também, tá ligado? Mas é isso, deixa eu enrolar o RP, fiquem com Deus. Lógico de RP e até a próxima. Foi a nóis. Espero que tenham curtido o vídeozão insano.